Em uma tentativa de obter financiamento para construir um muro na fronteira com o México, o presidente Donald Trump ofereceu proteção temporária para imigrantes nos Estados Unidos. Esse é o nosso plano. Segurança de fronteira, DACA, TPS e muitas outras coisas. Simples, justo, razoável e senso comum com muito compromisso. O republicano busca com isso colocar fim a uma paralisação do governo federal de quase um mês perante a falta de um acordo orçamentário devido à controvérsia pelo muro fronteriço. Em linha com as prioridades democratas, ele ofereceu três anos de proteção para os 700 mil dreamers, como são chamados imigrantes que entraram ilegalmente nos Estados Unidos quando eram crianças, assim como para 300 mil imigrantes cujo status de proteção temporária está expirando. Mas a líder democrata Nancy Pelosi, presidente da Câmara de Representantes, rejeitou a proposta depois de que esta foi divulgada antecipadamente na imprensa. Em um comunicado, ela disse que a proposta de Trump era uma compilação de várias iniciativas já rejeitadas, inaceitáveis e que não representam um esforço de boa-fé para restaurar a segurança na vida das pessoas. Trump pede 5,7 bilhões de dólares para financiar o muro, 800 milhões para assistência humanitária urgente e 805 milhões para segurança portuária e tecnologia de detecção de drogas.